Papo do reino, pica no beat, tá ligado, totalmente diferenciado Já faz tempo que nós nem se via, que nós nem fazia E de repente brotou na casa do cria Ficou de quatro sequência de burradão Ela gemendo com força pedindo penetração Ficou de quatro sequência de botadão Ela gemendo com força pedindo penetração Amor, que foda foi essa Quando eu sentar eu vou relaxar Já gozei amor, agora tô de gozar Amor, que foda foi essa Amor, que foda foi essa Amor, que foda foi essa Pica no beat, abaixa lá vem hit Faz mal tempo que nós nem se via, que nós nem fazia E de repente brotou na casa do cria Ficou de quatro sequência de burradão Ela gemendo com força pedindo penetração Ficou de quatro sequência de botadão Ela gemendo com força pedindo penetração Amor, que foda foi essa Quando eu sentar eu vou relaxar Já gozei amor, agora tô de gozar Amor, que foda foi essa 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 Amor, que foda foi essa